Trazendo informação importante para você, trabalhador, da iniciativa privada ou pública. O último lote do abono salarial do PIS-PASEP de 2023, ano-base 2021, vai ser pago hoje. A Caixa Econômica Federal vai depositar o dinheiro para os nascidos em novembro e dezembro e o Banco do Brasil vai pagar os servidores públicos que tem o número 8 e 9 de final da inscrição do PASEP. Tem direito a receber o abono salarial PIS-PASEP no valor de R$ 1.320,00, equivalente ao salário mínimo, todo trabalhador, com carteira assinada e servidor público, que recebeu salário mensal médio de até dois salários mínimos durante o ano-base. Neste ano, a referência é o ano de 2021. Por isso, empregadas domésticas, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física não têm direito.